E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. No vídeo de hoje eu vou te falar 10 dicas barra truques do Galaxy A01. Com essas dicas galera, vocês vão conseguir economizar a bateria dele e deixar ele aí mais rápido. Esse vídeo foi muito aguardado por vocês, mas até que enfim chegou o dia. Então vem aqui aprender comigo como melhorar o seu Galaxy A01. Sapeca a vinheta! Se é a sua primeira vez aqui, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Já é da casa? É só deixar o like. Link para você comprar o Galaxy A01 está aqui na descrição. Mas se deu na tua cabeça de comprar e você clicar no link, calma cara, calma, segura a onda. Primeiro eu te aconselho a ver a análise dele completa e os motivos para comprar ele e não comprar, beleza? Aí sim tu pode vir aqui e clicar no link. Dica número 1 é para você melhorar a bateria do seu Galaxy A01. Então tudo que você precisa fazer é vir aqui, baixar a barra de status. Baixa aqui mais uma vez. E se o seu GPS não estiver ligado, que é aqui o local, você vai ligar ele. Daí você dá um clique e segura. Agora você vai procurar aqui em melhorar a precisão. Como você pode ver, tem procura de Wi-Fi e procura por Bluetooth. Eu já expliquei o que é isso, tá certo? Então para economizar a bateria, é só você desabilitar aqui e aqui. Gostou da dica 1? Bora lá para a dica 2. Dica número 2, você vai vir aqui nas configurações novamente. Sempre você vai estar vindo aqui, tá certo? Daí você vem aqui até recursos avançados. Depois é só clicar aqui em tecla lateral. E aqui galera, como vocês podem ver, é essa tecla lateral aqui. Que é para justamente você bloquear a tela. Só que se você der 2 toques, você tem uma função extra. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Como você pode ver, você pode abrir a câmera rápido, dando 2 cliques nessa tecla aqui. Mas o mais bacana é você abrir outro aplicativo. Então é só você escolher aqui, abrir aplicativo. E daí você escolhe o aplicativo que você quer abrir. Por exemplo, eu vou escolher aqui o gravador de voz. Então toda vez que eu der 2 cliques rápido, 1, 2, ele vai abrir o gravador de voz. Como vocês podem ver. Detalhe que você pode fazer isso com qualquer outro aplicativo. É só vir aqui nas configurações e escolher o seu aplicativo. Dica número 3, não é só para o seu Galaxy A01, mas também para qualquer dispositivo Android. Você vem aqui nas configurações. De boa. Agora você vai vir lá embaixo, onde tem sobre o telefone. Clica aqui em informações de software. Agora você vai aqui no número de compilação. E aí você vai ficar clicando. Até aparecer aqui que você é um desenvolvedor. Terminou esse serviço, você vai voltar. Volta mais uma vez. E vem aqui em opções de desenvolvedor. Você vai diminuir as transições. Então vamos até lá embaixo. Até você ver essa opção aqui que eu vou te mostrar agora. Está vendo? Escala de animação da janela. E essas outras duas opções. Você vai vir aqui. Está uma vez. Clicou. Coloca 0,5. No outro também. E nesse aqui também. Agora vamos voltar. Presta atenção. Como o seu Galaxy A01 está mais rápido. Quando você vai abrir um aplicativo. Vamos voltar lá nas configurações. Olha aí a velocidade que está. Bem mais rápido. Dica de número 4 é para você receber notificações em formato de janela flutuante. Então vamos lá visitar as configurações novamente. Está certo? Daí você vem aqui até notificações. E aí desce aqui até a opção de exibição de pop-up inteligente. Aqui você vai habilitar o aplicativo que você quer que apareça essas mensagens no formato pop-up. Que é janela flutuante. A maioria das pessoas escolhe o que? WhatsApp. Então depois que você clicar aqui. Toda vez que você receber uma mensagem do WhatsApp. Ele vai vir assim. Janela pop-up. Então isso é muito bacana. Porque você pode continuar assistindo seu vídeo no YouTube. Abre ali a janela pop-up. Responde a pessoa. E deixa minimizado. E aí você pode continuar fazendo outras coisas. E sempre que surgir uma mensagem nova. É só abrir. Responder. E minimizar. Dica de número 5. É para você abrir aplicativos mais rápido. Só que eu vou deixar um aviso. Uma recomendação. Tá certo? Primeiro. Você vai abrir qualquer aplicativo. Por exemplo. Eu vou querer abrir aqui o aplicativo do telefone. Tudo bem. Você vai ativar agora aqui. O apps recentes. Ou multitarefa. E aí se você quiser deixar o telefone em segundo plano rodando. Para que ele não volte a reiniciar. É só você clicar aqui no ícone dele. E aí você clica aqui em bloquear este aplicativo. Tá vendo que tem um cadeado aqui. Então quando você voltar e for abrir ele novamente. Vou abrir aqui a Play Store. Beleza. Vou abrir aqui. Sei lá. Outro aplicativo. YouTube. Voltei. Agora eu vou abrir lá o aplicativo do telefone. Olha a velocidade que ele abre. Ele não fecha em segundo plano. Tá certo? Mas o aviso é o seguinte. Como o Galaxy A01 tem apenas 2 GB de memória RAM. Não vai fazer isso com muito aplicativo não. Porque senão mesmo assim ele vai fechar. Porque ele não vai aguentar segurar em segundo plano. Por ter apenas 2 GB de memória RAM. Use esse recurso com moderação. Dica de número 6. É para você acender a tela do seu Galaxy A01. Apenas dando dois toques. Tá certo? Vamos lá visitar novamente. As configurações. Aí você vem aqui em recursos avançados. Clica aqui na opção movimentos e gestos. E está aqui a opção. Tocar duas vezes para ativar. Tá certo? Então ó. Se estiver desabilitado. Você vem em habilita. Que é para fazer justamente isso. A tela está bloqueada. Você dá dois toques. E a tela acende. Muito bacana isso daqui. Dica de número 7. É para você dobrar os seus aplicativos. Tá certo? Só que é uma coisa que eu gostaria até de chamar a atenção da Samsung. Claro que eu não sei se a Samsung vai estar assistindo esse vídeo. Ou alguém trabalhe lá. Eu não sei. É que nos aparelhos da Xiaomi por exemplo. Você consegue clonar qualquer aplicativo. Duplicar. E aqui você consegue apenas os mensageiros. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Aqui você vai de novo visitar as configurações. Tá certo? E aí você vem de novo aqui na opção de recursos avançados. Aqui você vai até a opção Dual Messenger. E como você pode ver. Tem WhatsApp, Facebook e Messenger. Quando você quiser duplicar. Tipo. Quero usar dois WhatsApp no mesmo aparelho. É só clicar aqui e habilitar esse recurso. Tá certo? Inclusive você consegue usar lista separada. Tipo. Eu quero contato só para o WhatsApp do trabalho. E só uma lista de contatos para o WhatsApp pessoal. Você pode clicar aqui e dividir essas duas listas também. Dica de número 8. Eu não sei se você já conhece. Mas acho que a maioria das pessoas não conhece. Que é o seguinte. Você vai vir aqui de novo. Sempre nas configurações. E aí você vem aqui na opção de visor. Beleza? Agora você vem aqui na opção de barra de navegação. Cara. Utiliza essa opção aqui. Tá certo? Porque fica bem melhor de você mexer num smartphone. Você não precisa, por exemplo. Tá com aqueles três botões virtuais aqui embaixo. De voltar, multitarefa e página inicial. É melhor pro gesto. Porque tu ganha mais tela. Como você pode ver aqui. E aqui mais opções. Você pode, por exemplo. Deixar nessa opção aqui. Deslizar a parte de baixo. Isso aqui é horrível. Isso aqui é coisa da Samsung. E isso daqui, como você pode ver. É do Android 10. Então, deslizar a parte dos lados de baixo. Essa função que você vai habilitar. Tá certo? Dica de número 9. É pra você poupar a bateria do seu Galaxy A01. Agora você vai vir aqui em conexões. Vem aqui em mais configurações de conexões. E esse busca por aparelho próximo. Desativa isso daqui. Tá certo? E eu já vou me adiantar pra outra coisa. Que é isso aqui. Clica na opção de impressão. Tá vendo aqui a impressão? Galera, esse daqui é o plugin de impressão do Android. Esse daqui vem por padrão. E ele vem ativado. Então, ele fica o tempo todo pesquisando por impressora. E você nem tá querendo fazer isso. O que é que você vai fazer? Desativar essa opção. Justamente pra você ter uma melhor autonomia de bateria. Dica de número 10. Você vai fazer dois serviços aí. O primeiro é você vir aqui em privacidade. Você vai vir aqui e clicar em enviar dados de diagnóstico. E aí você desmarca essas opções e clica em ok. Desativou. Receber informações de marketing. Você também vai desativar essa opção aqui. Tá certo? E aqui também uso e diagnóstico. Você vai desativar. Isso daqui eu já expliquei. É porque a Samsung fica recolhendo dados do seu uso. Pra aprimoramento do sistema. Só que isso drena mais bateria. Então, deixa as outras pessoas fazerem. Você não faz. E a outra coisa, galera, é vocês irem aqui em recursos avançados. E vim aqui na opção de compartilhamento direto. O seu vai estar ativado assim. Você clica desativar. Tá certo? Outra coisa também que ajuda a deixar o seu smartphone mais rápido. É aqui. Reduzir animações. O seu vai estar desativado. Agora você vai ativar. Tá certo? Pra deixar o seu smartphone mais rápido. E a décima segunda dica. É também válida pra outros aparelhos Android. Você vai vir nas configurações. Vem aqui em aplicativos. E você vai fazer o quê? Os aplicativos que você não utiliza. Você vai desativar eles. Por exemplo. Esse Discover aqui. Eu não uso ele. Então eu venho aqui. Clico em desativar. Desativar aplicativo. Isso daqui, galera, não vai fazer com que ele libere memória interna. Ele vai liberar memória RAM. É como se o aplicativo estivesse congelado. E isso daí vai fazer com que a bateria dele melhore. E também o desempenho dele. Ele vai ficar mais rápido. Desativa todos os aplicativos que você não utiliza. Galera, o vídeo foi esse. Espero demais ter te ajudado. Pra novidades do canal em primeira mão. Me segue no Instagram. O Instagram tá bombando. Tô fazendo stories todo dia. É arroba VilaTec. Pra economizar suas compras online. É só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto. E ofertas diárias. Eu vou também deixar aqui pra você mais dois vídeos do Galaxy A01. Tem aqui a análise dele e os motivos pra não comprar. Ah, e não esquece de clicar na bolinha pra se inscrever também. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!